BORICEDES, O CARA DAS BANDAS 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 O CARA DAS BANDAS O CARA DAS BANDAS BORICEDES, O CARA DAS BANDAS BORICEDES, O CARA DAS BANDAS O CARA DAS BANDAS 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 Nem precisa Gaste essa ciúme, eu sou um qualquer Que sabe trair, mas não sabe perder Sabe aquele inconveniente Na mesa da frente, olhando pra gente ao invés de beber Nem precisa Gaste essa ciúme, eu sou um qualquer Que sabe trair, mas não sabe perder E tá com inveja de você E tá com inveja de você Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade E só que eu não posso negar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu dessa indignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja É muita raiva misturada com tristeza E só que eu não posso negar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu dessa indignidade Só que agora bebeu dessa indignidade Nem bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja É muita raiva misturada com tristeza Onde você tava essa hora? Te liguei e não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas mãos já estão lá fora A casa é minha, o carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga E vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga Qualqueria soltana Qualqueria soltana Onde você tava essa hora? Te liguei e não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas mãos já estão lá fora A casa é minha, o carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga E vá ficar com sua rapariga 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 E vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga Dá a dose que desce, só tem a vontade de ligar Eu vou empurrar alguma vez pra essa vontade passar Fui beber pra te esquecer, bebê, até cair, cair Cair na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo até cair de novo Fui beber pra te esquecer, bebê, até cair, cair Cair na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo Outra vez tô aqui com medo de mentir Esqueci antes de secar o livro Mas a cada dose que desce, só tem a vontade de ligar Eu vou empurrar alguma vez pra essa vontade passar Fui beber pra te esquecer, bebê, até cair, cair, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo Fui beber pra te esquecer, bebê, até cair, cair, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo Cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo Hoje não tá fácil Não tô bem, eu só liguei pra ela mais noventa e nove vezes Olha só o que faz Eu de novo discutindo com sua foto no meu celular Que raiva que dá Sumi de mim De você Eu não sei mais nada Eu fui toda errado Com a pessoa certa Que teve palavras Eu também jurei de esquecer Que conversa afiada Contando com essa Vai ser a centésima Chamada Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou ligar pela centésima primeira Valquíria Santana Se você não me atender Se você não me atender Se você não me atender Eu não sei mais nada Eu fui toda errada Com a pessoa certa Que teve palavras Eu também jurei de esquecer Que conversa afiada Contando com essa Vai ser a centésima Chamada Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Se você não me atender Eu vou ligar pela centésima primeira Vai, atende Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Vai, atende Você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Se você não me atender Eu vou ligar pela centésima primeira Se você não me atender Eu vou ligar pela centésima primeira Primeiro bar O sorriso ainda tava na cara Segundo bar Você até flertou com alguém Terceiro bar Você já tava de cara amada Do quarto boteco pra frente Você não tava mais bem Será que cê não percebeu Que a roupa não é domente Ou de quantas cê já bebeu Nasceu de larim O que você realmente quer Nenhum Nação do mundo vai te servir Vai derramando água Salgada dos seus olhos Vai descontando sua raiva De mim nesse copo Em cada balcão que escora Vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um E seu coração pede eu Vai derramando água Salgada dos seus olhos Vai descontando sua raiva De mim nesse copo Em cada balcão que escora Vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um E seu coração pede eu Pede eu Eu não adquirir a santana Será que cê não percebeu Que a roupa não é domente Ou de quantas cê já bebeu Nasceu de larim O que você realmente quer Nenhum Nação do mundo vai te servir Vai derramando água Salgada dos seus olhos Vai descontando sua raiva De mim nesse copo Em cada balcão que escora Vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um E seu coração pede eu Vai derramando água Salgada dos seus olhos Vai descontando sua raiva De mim nesse copo Em cada balcão que escora Vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um E seu coração pede eu Pede eu Em cada balcão que escora Vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um E seu coração pede eu Pede eu Não vem com essa conversa De falar de amor Que em menos de uma semana Já se apaixonou E que quando deitou Na sua cama Saudade gritou Dá stop Sem fingir Sem mentir Para mim Sem enrolar Que vai ser melhor assim Melhor assim Sem iludir Não me ilude Porque eu já sofri demais Não me ilude Se você só quiser brincar Não me use Cancei De tentar encontrar o amor E nunca encontrei Não me ilude Porque eu já sofri demais Não me ilude Se você só quiser brincar Não me use Cancei Se tentar encontrar o amor E nunca encontrei E nunca encontrei E nunca encontrei E nunca encontrei Valquíria Valquíria Santana Valquíria Santana Não vem com essa conversa De falar de amor Que em menos de uma semana Já se apaixonou E que quando deitou Na sua cama Saudade gritou Dá stop Sem fingir Sem mentir Para mim Sem enrolar Que vai ser melhor assim Melhor assim É Sem iludir Não me ilude Porque eu já sofri demais Não me ilude Se você só quiser brincar Não me use Cancei De tentar encontrar o amor E nunca encontrei Não me ilude Porque eu já sofri demais Não me ilude Se você só quiser brincar Não me use Cancei De tentar encontrar o amor E nunca encontrei E nunca encontrei E nunca encontrei E nunca encontrei Não vem com essa conversa De falar de amor Eu confiei Entreguei meu coração Todinho em tuas mãos Pra você cuidar de mim Mas tenho medo De você me enrolar Me usar e deixar pra lá Não mereço sofrer assim Todo amor pro mundo Que uma mulher pode dar Eu te dei Nunca deixei faltar Então ou você me assumir Te fez ou pode me deixar Não vou cair mais na tua conversa Então não brinca com o meu coração Ele não é brinquedo não Pra você bagunçar Então não brinca com o meu coração Então não brinca com o meu coração Ele não é brinquedo não Ele não é brinquedo não Pare de bagunçar Amanhã pode ser você em nenhum lugar Valquíria Valquíria Santana Valquíria Santana Alguém Alguém Ele não é brinquedo, não Pare de bagunçar Amanhã pode ser você em meu lugar Então não brinca com o meu coração Ele não é brinquedo, não Pra você bagunçar Então não brinca com o meu coração Ele não é brinquedo, não Pare de bagunçar Amanhã pode ser você em meu lugar Tá legal, a gente brigou, você chorou, estamos de mal Mas isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, que se adora e não quer mais sofrer Não precisa Tentar achar o culpado do que aconteceu Se um dia você errou e hoje fui eu Então deixa a chama do orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Esfia logo essa cabeça Porque eu tô te esperando Pra gente se amar Fazer amor chorando Chorando E pra fazer amor chorando Chorando Ai 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 Podemos não ser perfeitos A gente vive brigando E depois de toda briga A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Chorando Vaquira Santana Galega, a gente brigou, você chorou, estamos de mal Mas isso é coisa que acontece com todo casal Que se ama, que se adora e não quer mais sofrer Não precisa tentar achar o culpado do que aconteceu Se um dia você errou e hoje fui eu Então deixa a chamada do orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Esfria logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar Fazer amor chorando E pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeitos, a gente vive brigando E depois de toda briga a gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Chorando Esfria logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar Fazer amor chorando Chorando E pra fazer amor chorando 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 Podemos não ser perfeitos, a gente vive brigando E depois de toda briga a gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Chorando Me desfaz essa mala Ai, 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 ai E ai, 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 ai O que ela te dá, que eu não te dei Só queria saber onde foi que eu errei Pra você me deixar e mais rápido que o cometa Colocar outra pessoa em meu lugar O que ela te dá, que eu não te dei Só queria saber onde foi que eu errei Pra você me deixar e mais rápido que o cometa Colocar outra pessoa em meu lugar Espero que não volte atrás Porque não vou querer mais Eu te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher Eu te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher Valkyria Santana O que ela te dá que eu não te dei Só queria saber onde foi que eu errei Pra você me deixar e mais rápido que um cometa Colocar outra pessoa em meu lugar O que ela te dá que eu não te dei Só queria saber onde foi que eu errei Pra você me deixar e mais rápido que um cometa Colocar outra pessoa em meu lugar Espero que não volte atrás Porque não vou querer mais Eu te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher Te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher Eu te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher Te amo sim, tô sofrendo sim Mas eu me amo mais e não vou querer mais Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem disse que me amava e hoje estava nos braços de outra mulher Sofrer por alguém que não sabe o que quer Ontem oni que não sabe o que eu seja Então eu te amoas, então eu te amoэт em outres de uma mulher Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto